Muito provavelmente o pessoal vai se perguntar por que eu tirei a barba e o cabelo. O cabelo já tava na hora, mas a barba eu deixei de molho. Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal. Eu achei que eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O cara ganhou 5 mil reais para matar o cachorro do Resident Evil 4. Bora ver esse vídeo aqui no Gameplay. Eu quero de sempre pra vocês verem as reações, é lá do canal do Luan Gameplay. É um vídeo que foi me doado até na live que eu faço lá no Twitch. O link tá aqui na descrição, caso queiram me seguir lá. Eu fico bobo com esse tipo de vídeo, porque, mano, o cara ele ganha dinheiro por besteira praticamente, tá ligado? Tipo, matar ou não matar o cachorro do R4. Acho que eu vou fazer a mesma coisa que ele. Bom, bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reeteza a poderosa Black Shark tá aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita a barará com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Maria! A cara dele já é de um mercenário, mano. Ai, ai, ai. Caô, faz isso com você, vou fazer isso com vocês não, chat, vou deixar pro remake. Vou deixar pro remake, já farmei muito em cima desse cachorro aqui, mano. Vai deixar ele preso? Ué, manda 5 reais que eu... Ó! Ó! Eu não tô falando nada, eu não tô pedindo nada! Mas se tu mandasse aqui, eu salvo ele. Hugo's Teperson fortaleceu com 5 reais, pelo Pix bolado. Salva-lhe. O que eu tava fazendo eu voltar lá atrás, meu irmão? Eu vou salvar, tá? Salva-me, salva-me. Ai, meu Deus, como eu gosto disso, irmão! Não mata! Temos um herói! Valeu, meu nobre! Temos 64, então. Podemos ir, família? Bom, ó, eu não quero enrolar dessa vez, tá, família? Podemos ir? Podemos ir? Vocês vão deixar um animal digital que não existe morrer? Vocês vão? Vocês são... Jonata Vieira fortaleceu com 104... Meu Deus! Mano, cadê essa galera na minha live, hein, cara? Brincadeira, hein? Dinheiro só cai na conta de rico mesmo, vou te contar, bicho. É verdade. Eu quero... Não sou eu que tô enrolando, não sou eu! Eu quero... Eu quero... Não fui eu, não fui eu! Eu tava lá na vila! Me fizeram voltar, eu tava lá na vila! Eu passei direto pelo cachorro! A culpa é de vocês! É verdade, é verdade! Eu passei pela vila, irmão! Tava indo pra minha gameplay! Agora eu vou ter que jogar madrugada dentro aí! Mas... O que? O bem vem céu, meu nobre! Você que pediu a morte de um cachorro, você deve repensar os seus conceitos, pois esses animais aqui irmãos aqui irmão, eles não tem nada a oferecer pra gente além do amor, eles não falam, eles não brigam, eles não mordem, eles não fazem nada, eles só dão amor pra você, irmão! E mesmo assim você quis matá-lo! Mesmo assim você quis matá-lo! Então você que doou pra que esse cachorro morresse, reveja a merda dos seus conceitos! 807! 1057... Ah, cara também capot tourイ... O que é? Volado! Pode matar... Ah mano, nem fudendo! 1.000... 1.000... 56 tętı! Caraq! Veneziu fortaleceu com cento e sessenta reais Não mate, pau no opa Não mate, pau no cu do PT Eu vou dar o meu pai Joãozinho fortaleceu com duzentos e setenta reais Pelo pincelado O que? Essa porra love vai jogar, não vamos perder Pera! Calma aí Caralho, pera aí, agora o bagulho ficou sério Agora o bagulho ficou sério Chate, eu não estou brincando O Joãozinho acabou de doar quatrocentos reais É que eu mutei o donate sem querer Poxa, a única vez que eu ganhei quase seiscentos reais numa live de uma pessoa só Foi pra assistir Velma E falando isso, cadê esse cara de novo? Por favor, aparece lá pra me ajudar Estherville mandou um real Olha aqui Caralho Caraca, mano Caralho Vamos salvá-lo, família O Joãozinho fortaleceu com trezentos reais Enrolando pra cá Só pra ver se alguém doa mais KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Caralho O Leopé pobre só deu dois reais Tiago Terra mandou dois reais Pelo pincelado, eu te amo Amo mais que as japonesas Gizinho pobre só deu dois reais Pelo pincelado, o João vai ter rei quatro hoje Aô, para, mano Gordo Esquelto fortaleceu com 27 reais Pelo Pix Bolado Luan, pense comigo, mate logo o cachorro Ela já está agonizando mais de uma hora Já deve estar tendo uma hemorragia Mas vai, mas viveu Mas quem é, Gordo Chuchuzinho é pobre, só deu 2 reais Se eu não me engano, o cachorro não morre Exatamente, ele meio que é solto Mas tipo, eu não sei se ele não aparece para te ajudar Porque você atira no cachorro Eu já fiz isso várias vezes, tá ligado Eu acho que o cachorro não morre, tanto que ele não fica estirado ali no chão Ele só, tipo, tu dá um tiro nele Ele se solta, ele foge Mas eu acho que ele não volta para te ajudar lá no gigante Também, tá ligado, se você solta ele do jeito tradicional Aí sim, tá ligado, mas enfim Tá válido, tá válido Bom gente, isso daí foi o long game play Como eu falei, isso daqui foi uma doação lá da live Tá bom, eu estou fazendo lives lá Lá no roxinho Embora eu já falei o nome Não sei porque eu estou falando roxinho agora Cola lá também para me ajudar A bate-pá, no caso, né Será que me entende também? E me vê também fazendo as doideiras lá Enfim, eu estou vendo muita coisa legal lá Às vezes jogando também as paradas Enfim Vou deixar o link desse vídeo aí do long game play Na descrição do vídeo Se tiver algum mais vídeo desse aqui Que eu assisto aí nos comentários Para a gente ver, tá bom? E é isso, eu fico indo por aqui Só aguardo mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu E valeu